Quero ficar suavão, quero sair com as melhor, quero cair pro mundão Hoje eu não fico mais só, peguei o golfe sapão, dentro do Lapa já tu Hoje eu tô na melhora, quando tu de suta querem tá do lado A J já tá comentado, mas ninguém sabe quem eu sou Pisando no slack, jack nos pano da origem, Deus abençoou Mas nisso todo mundo sabe, no baile vai comentar Quanto menos pra que as garrafas de red na mesa lançar S na banca da firma, as garrafas de red e chama Chama as novinha pro bagulho, fica mais quente lá em casa Eu tô de nave na pista, e de novo nosso bonde em brasa Tem uns pagando de motorista, só aumento da conta bancária Desce na banca da firma, as garrafas de red e chama Chama as novinha pro bagulho, fica mais quente lá em casa Eu tô de nave na pista, e de novo nosso bonde em brasa Tem uns pagando de motorista, só aumento da conta bancária É dançoado, bitch Quero ficar suavão, quero sair com as melhor Quero cair pro mundão, hoje eu não fico mais só Peguei o gol do sapão, dentro do lava jato Hoje eu tô na melhora, quando tudo de suta querem tá do lado A jota já tá comentado, mas ninguém sabe quem eu sou Pisando no slack, jack nos pano da uri, Deus abençoou Mas nisso todo mundo sabe, no baile vai comentar Quanto menos pra que as garrafas de red na mesa lançar Desce na banca da firma, as garrafas de red e chama Chama as novinha pro bagulho, fica mais quente lá em casa Eu tô de nave na pista, e de novo nosso bonde em brasa Tem uns pagando de motorista, só aumento da conta bancária Desce na banca da firma, as garrafas de red e chama Chama as novinha pro bagulho, fica mais quente lá em casa Eu tô de nave na pista, e de novo nosso bonde em brasa Tem uns pagando de motorista, só aumento da conta bancária É, 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 é do beat E aí, Dream Funk Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma